Zanocelo foi oferecido ao Vasco, entenda a situação. Volante não quer seguir no Santos, e se antes a negociação era difícil, agora as coisas parecem mais claras para que o Cruz Maltino não precise pagar 6 milhões de euros, valor pedido anteriormente. Atleta e staff, enxergam o Vasco como bom destino. Agora é ter paciência e, se o Vasco estiver disposto, a chance é grande. Foi o que eu ouvi de pessoas próximas ao atleta. O Cruz Maltino agora analisa as possibilidades. A informação inicial da possível negociação foi dada pelo Sport TV e confirmada por mim, disse Lucas Pedrosa no seu Twitter. Zanocelo, tem só 20 anos e atua como primeiro e segundo volante. O atleta tem 1,85 de altura. O Vasco busca mesmo um volante, até pensando na reposição de Andrei, que vai sair no dia 1º de julho para retornar ao Chelsea. E aí torcedor Cruz Maltino, será se o Vasco dessa vez consegue acertar a contratação do volante Santista?